Quando viu o fio que achou que era um sonho, mas era real Sempre divertida falando de tudo, como ela é tchurubê e tchurubai Ficou muito triste e no quarto foi chorar Todo mundo tava rindo de você, enquanto a Lumena veio o dedo a ponta Ela só sentou e nem respondeu Juliette, o Nordeste veio representar E geral rindo dela, Juliette até a casa pensou em deixar Mas pensou na família dela, Juliette e amizades começou a formar O povo tá gostando dela, Juliette o BBB você pode ganhar Melhor ficar de olho nela Quando entrou na casa tudo era um sonho e chegou na final Com seu jeitinho conquistou o mundo, isso porque só foi líder no final Não foi vice nem terceiro lugar, se prepara pra ganhar o BBB Não foi vice nem terceiro lugar, Juliette o BBB é seu Juliette você já pode comemorar, o BBB é dela Juliette você já pode comemorar, o BBB é todo dela Juliette você já pode comemorar, o BBB é dela Juliette você já pode comemorar, o BBB é todo dela E aí